Chegou a cor que faltava na sua vida, condomínio, clube e aquarela. Tudo o que você precisa para viver momentos incríveis no seu dia a dia. Área de lazer completa, apenas 12 pavimentos, espaço pet, torres com elevador, apartamentos com um, dois ou três quartos com churrasqueira na sacada, quadras de areia e poliesportiva, academias e pista de corrida e caminhada, pra você ficar parado só se quiser. Salão de festas e de jogos, apenas 6 minutos da Avenida Afonso Pena e 4 minutos do Parque dos Poderes. O nosso decorado na Avenida João Arinos 568. Aquarela Condomínio Clube. O nosso decorado na Avenida João Arinos 568. Na Avenida João Arinos 698. O nosso decorado na Avenida João Arinos 568.